Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. Música O Hospital Nacional Guido Valadares informou esta quarta-feira que a vítima do esfaqueamento na Ponte Abib no sábado se encontrava ainda em cuidados intensivos. O médico da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Nacional Guido Valadares informou esta quarta-feira que o jovem esfaqueado na noite do dia 7 na Ponte Abib estava em estado crítico e só vigilância médica. Temos pacientes jovens, com 29 anos, não estão em zona. O jovem vítima da tentativa de homicídio em Bidau está neste momento nos cuidados intensivos. Entrou na emergência às 21 horas. Foi logo transferido para a unidade de cirurgia. Os médicos fizeram exames em todos os órgãos e descobriram que o pulmão e o fígado é que foram atingidos. O paciente está consciente. Ela percebe as ordens. Foram precisas várias intervenções para observar a condição do fígado por sofrer uma ruptura total. Grado 4. Então, beleza. Grado 4, 5. Isso significa que tem a atenção, fígado, ruptura total. O médico garante que os profissionais estão a esforçar-se para que o paciente recupere. O médico garante que os profissionais estão a esforçar-se para que o paciente recupere. Na unidade de cuidados intensivos pode acontecer qualquer complicação. Esforçamos-nos e damos o nosso melhor. Avelhamos o seu estado clínico todos os dias. Se tudo correr bem, o jovem pode recuperar. Já a família da vítima deposita total confiança nos profissionais de saúde. Sim, estamos agora já no hospital. Neste momento, ela está no hospital. Temos toda a confiança nos médicos. Esperamos que, com a ajuda dos profissionais e de Deus, ela possa recuperar. Minha saúde vai recuperar. Quanto ao processo do crime, os familiares da vítima confiam na Penitelli e Psic. O presidente do Brasil criticou a atuação dos exentos de segurança no domingo, quando bolsonaristas invadiram instituições públicas em Brasília. Num encontro que reuniu governadoras, juízes do Supremo Tribunal Federal, incluindo ministros, entre outros, Lula da Silva, criticou a atuação dos exentos de segurança. Prometeu uma investigação e recusou qualquer golpe. A invasão começou depois dos apoiantes de Zair Bolsonaro terem convocado um protesto para a esplanada dos ministérios. Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Considerou que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro terão atuado com negligência e omissão. O primeiro-ministro português lamentou profundamente os problemas na vida interna do governo, mas reiterou que essas situações não se traduzem num problema para os portugueses. Nunca assumiu responsabilidades pelo que o seu governo ou governos do seu partido fizeram ao país. Quando o país cresce, a responsabilidade é do governo. Quando não cresce, é da conjuntura internacional. Até para os erros de nomeação que faz no seu governo, quer agora partilhar as culpas com o Presidente, com o Parlamento, com quem quer que seja, que o possa desresponsabilizar. Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai assumir os erros de governação seus, do seu partido, para fazer aquilo que necessita para os evitar no futuro? Uma coisa é haver problemas na vida interna de um governo. Ninguém gosta, eu lamento profundamente, lamento para andos portugueses, os portugueses não gostam, censuram o governo por isso, e o governo deve tomar a lição. Mas é um problema interno à vida do governo. Nenhum destes problemas se traduziu num problema para qualquer portuguesa ou para qualquer português. O que verdadeiramente conta para os portugueses que estão lá em casa não é saber se o secretário de Estado é a ACM. O que lhes interessa mesmo é saber a estabilidade da sua vida. E aquilo que ficaram a saber, com o exemplo da Sra. Truss, é que se algum dia tivéssemos a desdita de uma iniciativa liberal formar o governo ou ser sequer parte do governo com o PSD, é que isso levaria à brutal destruição das nossas finanças públicas e à intervenção massiva para resgatar todos aqueles que seriam afetados pela subida dramática da taxa de juros. A coordenadora do Bloco da Esquerda de Portugal acusou o governo de estar a dar um golpe no Serviço Nacional de Saúde para engrossar o setor privado. Críticas que o Primeiro-Ministro reesitou. Saiu hoje o despacho de abertura para as contratações de médicos especialistas. Eu ouviu ainda agora falar dos recursos escassos que há em saúde, nomeadamente médicos especialistas, e falou até de obstetras. E o que eu lhe pergunto é como é que explica que no despacho de abertura de concursos hoje para médicos especialistas tenham decidido contratar zero, zero especialistas para ginecologia e obstetrícia, zero especialistas para anestesia ou zero especialistas para pediatria. Em dezembro, o governo avançou com a hipótese de encerramento permanente de serviços de ginecologia e obstetrícia por falta de médicos especialistas. Hoje saiu o aviso de abertura para a contratação de especialistas. Volto a perguntar porquê é que abriu com zero vagas para ginecologia e obstetrícia, zero vagas para pediatria, zero vagas para anestesia. Vou perguntar ao Sr. Ministro da Saúde e dir-lhe qual foi o critério para a distribuição dos médicos especialistas entre as diferentes especialidades. Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que sei qual é a resposta que lhe vai dar. Vai dizer que não está neste concurso de abertura porque vai dar aos hospitais a autonomia para contratar. Muito bem, sabe quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer no segundo trimestre deste ano. Quer dizer que médicos especialistas vão esperar um ano, um ano pelo menos, para abrir uma vaga no Serviço Nacional de Saúde para os contratar. E o problema é que eles não vão esperar. Porque se as vagas já ficam tantas vezes vazias, porque as condições de carreiras no SNS já estão tão degradadas, se ficam um ano à espera, eu lhe garanto que haverá no setor privado ou noutros países quem vá fazer oferta melhor. E por isso o que nós estamos a fazer é dizer que não queremos os médicos de que precisamos no Serviço Nacional de Saúde. E Sr. Primeiro-Ministro, não é só em ginecologia e obstetrícia, não é só nas especialidades de que precisamos para ter os serviços de urgência abertos neste setor. Olha, zero vagas para cardiologia, cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca, zero vagas para cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, zero vagas para doenças infecciosas. Sabe, dentistas e oftalmologistas, zero vagas. No Serviço Nacional de Saúde continua a não haver nenhuma resposta. Gastroenterologia, zero vagas. Hematologia clínica, zero vagas. Medicina intensiva, medicina interna, zero vagas. Nefrologia, neurologia, zero vagas. Olha, saúde mental, de que discutimos tanto. Psiquiatria, psiquiatria da infância, neurologia, zero vagas. Pneumonologia e com tantos problemas de doenças respiratórias, zero vagas. Patologia clínica, zero vagas. Ortopedia, zero vagas. Eu não tenho tempo, aliás, para dizer todas as especialidades em que há zero vagas. E digam-me é porque não há médicos? Não. Eu só estou a citar especialidades em que houve médicos formados e com a sua especialidade homologada em dezembro deste ano. Aquilo a que nós estamos a assistir é um dos maiores golpes contra o Serviço Nacional de Saúde. Literalmente, o Serviço Nacional de Saúde está a formar médicos para o setor privado. Porque agora já não é sequer se os médicos se candidatam a vagas não gostando das carreiras. Não. As vagas nem sequer abrem. Nós temos médicos formados, 41 médicos de medicina interna formados, todos prontos para o setor privado, pagos no SNS, pagos nas universidades públicas. Nós temos 16 anestesistas que acabaram de se formar no Serviço Nacional de Saúde, pagos por todos nós, prontos para irem para o setor privado. E mais, não têm sequer a opção de ficar no Serviço Nacional de Saúde. Esta opção do Governo de atrasar sempre tudo no SNS, começa a não ser defeito e feitio. E começa a ser bem claro que o problema não é só querer atrasar a despesa. Começa mesmo a aparecer uma estratégia para engrossar o setor privado à conta do direito à saúde da maioria da população. Em junho, o Governo foi aberto um concurso para a contradição de 1.639 médicos na base da respectiva carreira. E ontem, antes de ontem, o Governo terminou mesmo um reforço em 254 vagas de médicos recém-especialistas. Aquilo que me informou a senhora secretária de Estado é que aqueles que não foram incluídos nesse concurso são passíveis de contradição direta de todas as instituições hospitalares, não no próximo trimestre, mas imediatamente, ao abrigo de um diploma que se mantém em vigor e continue em vigor. Muito obrigado. O Primeiro-Ministro de Portugal considerou que a audição no Parlamento de pessoas indicadas para o Governo, antes da nomeação pelo Presidente da República, comprime as competências presidenciais. Há, nesta casa, um grupo parlamentar que cegava muito ter 12 deputados, mas que muitas vezes precisa de ir copiar ideias aos partidos que têm representações com menos deputados. E quando eu digo copiar, digo mesmo literalmente. Porque aqui há uns tempos que copiaram um projeto do Bloco de Esquerda e quando foram ao colar até se esqueceram de tirar o nome do Bloco de Esquerda do projeto. E agora vieram aqui tentar copiar uma ideia do livre, só que fizeram pior, porque falharam o prazo. Porque esta ideia é uma ideia por uma revisão constitucional e o prazo já passou. Portanto, as ideias que são mesmo deles, são más ou são péssimas? Quando vem um problema real que o país tem, tem que ter uma ideia para ela, tem que roubar dos outros. E é preciso fazer esta distinção, ver de onde é que veio a ideia. Porque eu não quero que a ideia da audição prévia de governantes se confunda com qualquer populismo. Acontece que é algo que existe na União Europeia com os Comissários Europeus, que existe nos Estados Unidos também com a confirmação senatorial. Não tem nada a ver, como já tenho ouvido aí dizer, se o regime é parlamentarista ou presidencialista. Não tem nada a ver. Tem a ver unicamente com uma coisa que é vontade política. Em Portugal, aliás, já é aplicada e nos Açores e com um governo regional do PS, em relação, não a governantes, mas em relação a presidentes de empresas públicas. E, portanto, não compreendo porque é que na República Portuguesa não se pode fazer o que se faz na União Europeia onde estamos, onde se faz nos Estados Unidos com que nos comparamos e o que se faz nos Açores em relação a presidentes de empresas públicas, por proposta do próprio PS, quando o PS, ainda por cima, propunha ao mesmo no quadro da discussão do programa de governo em 2019. A única pergunta que eu tenho a fazer é é incompatível com a proposta que apresentará amanhã em Conselho de Ministros que este Parlamento venha a decidir, em sede de revisão constitucional, incluir a audição prévia de governantes? Em primeiro lugar, não invertamos as coisas. Nada que o Conselho de Ministros se pode sobrepor àquilo que a Assembleia da República decida livremente em matéria de revisão constitucional. É ao contrário. O que a Assembleia da República decidir em matéria de revisão constitucional implicará que o Governo se tem que ajustar ao que a Assembleia da República determinar em sede de revisão constitucional. Portanto, quanto à sua questão em concreto, não invertamos os temas. Essa introdução do Parlamento no processo pode ter interesse e pode ser uma mais-valia na fase prévia à discussão do programa do Governo e no quadro da discussão do programa do Governo. Era, aliás, nesse sentido que constava no programa eleitoral do PS de 2019. Ou seja, depois da nomeação pelo Presidente da República e depois de apresentar o programa na Assembleia da República, em vez de haver só uma discussão no plenário, poder haver uma discussão, se quiser, na especialidade, através da audição programática de cada membro do Governo. Mas aí não é fazer a sindicância do membro do Governo. É, digamos, o debate político do programa, da parte do programa que é confiada à execução a esse membro do Governo. De outro modo, claro que em revisão constitucional tudo é possível, essa introdução, na fase em que, entre o momento em que o Primeiro-Ministro propõe e o Presidente da República nomeia, resulta verdadeiramente numa compressão das competências presenciais que não creio que esteja no espírito daquilo que é pretendido pelos diferentes proponentes da revisão constitucional, dignadamente pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Posso estar enganado, mas não creio que esteja. Em Portugal, António Costa admitiu que a alienação do capital da TAP pode ser parcial ou total. O processo ainda está em curso e garante que a bandeira portuguesa continuará a decorar os aviões da companhia aérea. Demita urgentemente a administração da TAP antes que a administração da TAP o demita a si. E isto pode ser uma consequência. É verdade. Senão, o Sr. repara, como é que uma senhora que nem português sabe falar e gera uma empresa portuguesa consegue demitir um ministro, dois secretários de Estado e deixa outro ministro à porta da demissão? Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, cuidado, cuidado com essa administradora e pense bem, pense bem se vale a pena mantê-la no lugar onde está. E eu digo-lhe porquê e justifico-lhe porquê. Um ano 2022 catastrófico para a TAP. Indeminizações pagas por voos cancelados. Multas pagas aos Estados Unidos por atrasos nesses mesmos pagamentos. Há comis que foram pagos a triplicar por contratação a países externos, muitos deles com sedes em paraísos fiscais. Caso Alexandre Reis, mais meio milhão de euros. Nós aguardamos que a TAP apresente resultados. Os resultados que temos conhecimento não apontam no sentido dessa catástrofe que indica. Pelo contrário, a indicação que temos neste momento é que em 2022, porventura, a TAP atingiu resultados que, de acordo com o plano de reestruturação, só estavam previstos para daqui a uns anos. Mas vamos aguardar para os resultados finais. Relativamente ao mais, como lhe disse, a grande prioridade que temos é que seja mantida a estabilidade necessária para que possa decorrer em bom termo o processo de alienação parcial ou tal das participações do Estado na empresa e, para isso, é bom que a empresa tenha a devida estabilidade. O primeiro-ministro de Portugal considerou que a secretária de Estado de Tesouro violou o Estatuto do Gestor Público quando foi nomeada para a navegação aérea de Portugal. Relativamente ainda aos casos que têm vindo a público e que hoje também têm sido abordados, Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos-lhe dizer que quando se identifica um erro, ele deve ser corrigido. E, nesse aspecto, nós não podíamos concordar mais e, nesse sentido, a reapreciação do despacho preferido no caso de Rita Marques, tendo em conta que o PAN já tinha proposto a revogação do despacho e que fosse reapreciado também as insinções fiscais, os benefícios concedidos à empresa, parece-nos da maior justiça que haja, de facto, essa reapreciação. Mas não podemos ficar por aqui porque os vários milhares de euros que têm vindo a público, inclusivamente no caso da indemnização da TAP. Devem ter consequências também ao nível da aplicação do Estatuto do Gestor Público a empresas intervencionadas pelo Estado. E há pouco o Sr. Primeiro-Ministro falou na necessidade de haver aqui uma transição do ponto de vista da gestão da empresa, neste caso, falando referindo-me à TAP, mas não disse se está ou não disponível para, de facto, reavaliar a aplicação, rever o Estatuto do Gestor Público, sempre que haja uma intervenção de dinheiros públicos, como foi o caso da TAP, garantindo que quando tivermos, por exemplo, a conclusão da investigação do IDGF, que não venham a sair mais gestores da TAP com, outra vez, a levarem no bolso indemnizações milionárias, caso voltem a sair da empresa. Porque existe e persiste por resolver este problema. E estas indemnizações, estes valores que temos estado a falar, contrastam com as condições de vida dos portugueses. Nós ainda hoje tivemos aqui à porta os profissionais da cultura a protestarem, temos os professores na rua também a protestarem. Tivemos uma notícia que nos dava nota, ainda hoje, que quem ganha 800 euros vai levar para casa 649 euros limpos, ou seja, menos do que o ordenário mínimo. Primeiro vou começar por uma coisa que é intopular dizer, mas que tenho a responsabilidade de dizer. Quando há uma empresa pública que age num setor aberto ao mercado, caso da TAP ou caso da Caixa Geral de Depósitos, nós temos que ter uma estrutura remuneratória da respectiva administração e dos respectivos funcionários que seja ajustado ao próprio setor. E, portanto, nós não podemos ter uma companhia que tem capitais públicos, que ocorre num mercado em identidade de condições com as outras companhias e não temos uma administração remunerada nessa matéria. Já tivemos esse debate quando foi da constituição da administração da Caixa Geral de Depósitos. Nós não podemos ter uma Caixa Geral de Depósitos pública e não pagar aos administradores da Caixa Geral de Depósitos aquilo que corresponde ao pagamento dos administradores de bancos. E depois comparar esse vencimento de um administrador da Caixa Geral de Depósitos com o vencimento, seja de quem ganha o salário mínimo ou de quem ganha o ordenado de Primeiro-Ministro, descomparámos, é uma comparação que nós não podemos fazer. E o ordenado é muito superior ao do Primeiro-Ministro, é muitíssimo superior ao do salário mínimo, mas é o setor ajustado àquele setor, é a remuneração ajustada àquele setor de atividade. Segundo lugar, a questão que está a colocar é uma questão que há uma outra segunda questão que está a colocar, que é, mas há uma violação do estatuto de setor público. Vamos ver se há, por isso foi aberta uma inspeção por parte da Inspeção-Geral de Finanças, e eu não tenho dúvidas que há pelo menos uma parte onde houve indescribimento de uma violação do estatuto de setor público. Foi quando a Sra. Engenheira foi nomeada para a NAVE e não procedeu à reposição de parte da imunização que tinha recebido, admitindo que a imunização a recebeu legalmente. Mas a segunda parte, não tenho dúvidas, é evidente que devia ter devolvido. Agora, cada vez que há uma violação da lei, nós não temos que alterar essa lei. O que nós temos que fazer é dar as condições para quem aplica a lei, aplique a lei. Porque senão nós estamos sempre a abrir uma discussão a propósito de casos, sem depois mexer na lei quando é devido mexer. Em Portugal, centenas de pessoas unidas pelas artes e cultura concentraram-se em frente à Assembleia da República numa ação de protesto. Reivindicaram um reforço no apoio às artes para 2023 até 2026. Centenas de pessoas concentraram-se hoje em frente à Assembleia da República num protesto de gente unida pelas artes e cultura. O protesto reivindica um reforço da dotação dos apoios sustentados às artes para 2023-2026. Os profissionais do setor reclamam que o financiamento dos projetos culturais bienais tenham sido perteridos em favor dos quadrianais. O facto do ministro Adão e Silva ter reforçado os apoios às estruturas que se candidatavam aos apoios quadrinais, mas não reforçar aos apoios bienais revela um desconhecimento do funcionamento do tecido artístico. Estamos a falar também de centenas de postos de trabalho, centenas de projetos que ficam por concretizar e estamos a falar de estruturas que não são propriamente estruturas emergentes. Estamos a falar de muitas delas com muitos anos de existência, com mérito reconhecido, com trabalho reconhecido, isto é, da mais elementar injustiça. Há anos e anos que pedimos 1% para a cultura, que é um problema endémico, desde sempre. Temos um governo que criou um Ministério da Cultura na altura da geringonça, coisa que não havia no governo anterior e isso melhorou um pouco, mas todas as promessas que nos foram feitas ainda estão muito longe de serem cumpridas. Tanto representantes da oposição ao governo como dos sindicatos alertam para o que chamam de desconhecimento do setor da cultura por parte do ministro Pedro Adão e Silva. São postos de trabalho em risco, são rendas de espaços culturais que as companhias podem não conseguir pagar. Às vezes são até outros subsídios que se perdem quando a companhia tem que pôr uma parte e, por exemplo, um município ou um mecenas a outra e não é assim que se devem fazer as coisas. São tudo problemas que apontam para a necessidade de uma política de cultura que não existe. Agora, um microministério como este é também um ministério vazio politicamente e isso é urgente mudar. Precisamos de um serviço público-cultura e precisamos de um projeto de cultura que seja, de facto, transformador na sociedade. Quando abriram as candidaturas em maio de 2022, os seis concursos de apoio sustentado tinham alocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Em setembro, o ministro da Cultura anunciou que esse valor aumentaria para 148 milhões. Os profissionais do setor foram surpreendidos pela notícia de que esse valor contemplaria apenas a modalidade quadrianal dos concursos. O ministro da Educação de Portugal adiantou que o governo vai apresentar aos sindicatos propostas para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade. Pretende ir mais além face àquilo que os professores pedem. O nosso objetivo neste processo negocial tem sido garantir condições de estabilidade reforçada para os professores, abrindo mais lugares de quadro de escola, garantindo que fazemos um bom mapeamento das necessidades das escolas, porque muitas recorrem a professores contratados quando estamos a falar de necessidades permanentes, muitas recorrem a professores de quadro de zona pedagógica sucessivamente. Isto significa que são escolas que precisam de ter lá professores de quadro com estabilidade e com um lugar fixo. E também reduzir e recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos mais além, vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território. Portanto, seja através da abertura preferencial de quadros de escola, seja através das reduções de zonas geográficas, e estas são duas propostas concretas que já apresentámos aos sindicatos e que curiosamente não têm estado na discussão que se tem gerado. Têm estado mais em cima da mesa coisas que nunca foram afirmadas e nunca foram apresentadas. Sobre isto, vamos continuar a trabalhar, as reuniões estão marcadas, vamos levar o modelo de recrutamento já com mais detalhe para que da próxima ronda de reuniões na semana seguinte saiam resultados positivos e acho que não há nenhum professor português que possa dizer que querer ter mais estabilidade, menos mobilidade no território não seja uma coisa que é positiva para si e para o sistema educativo. Sobre as formas de contestação são as que existem, nós estamos a acompanhar, estamos a acompanhar com preocupação obviamente o impacto nas escolas, o impacto nos alunos, nas famílias, a avaliar questões que se prendem com o equilíbrio entre o que é a greve e o que é o seu impacto. Foram-se informações de Oze, voltamos na segunda-feira. Até lá. E aí 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 E aí